Música A roupa, aquele garção aí também Claro, né? O que você acha? Eu acho que eu tenho a roupa de Fritz Meu Deus, imagina um roupa bonito desse de Fritz Amor, ele não fica louca Fritz? É a roupa de Fritz? É um alemão Um cara paramentado com uma fantasia A todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Monumento Natural Estadual Peterlu De Gruta do Maquiné Meu nome é Kennedy, sou monitor ambiental Que está acompanhando vocês a visitação O nosso passeio tem aproximadamente 650 metros lineares Era a sua entrada E nós estaremos aprofundando 18 metros Então pode haver pequenas variações de temperaturas Em cada sala que nós estaremos visitando O total da visitação são 7 salas E o total do passeio dá 1.300 metros Porque nós vamos E voltaremos pelo mesmo caminho Essa parte inicial é o nosso primeiro salão E ele recebe o nome de Salão do Vestíbulo O Salão da Entrada É o único salão que recebe iluminação natural E nele nós possuímos uma pequena figura O peço é o tento da caverna Marcando assim a presença e a passagem dos povos primitivos Na entrada da nossa primeira sala Os nômades, eles não tinham residência fixa Eles permaneciam nessas entradas temporariamente Apenas para esconder do sol causticante Peros chuvosos, eventos naturais Também não poderiam permanecer por muito tempo nessas entradas Pois também poderiam ficar escassos de mantimentos Pois seu principal objetivo de vida Era a sobrevivência em meio da natureza A gruta que nós vamos visitar Ela foi descoberta em 1825 Pelo antigo proprietário da terra O fazendeiro Sr. Joaquim Maria Domacné Por isso que homenagem a ele Recebe o nome de Gruta Domacné E ela foi estudada cientificamente Em 1834 Pelo naturalista dinamarquês Considerado como pai da paleontologia Arqueologia e a esferologia brasileira O Dr. Peter Widerlund Ele estudou durante um período de aproximadamente Dois anos dentro dessa caverna Ele conseguiu encontrar Diversas e inúmeras peças De fósseis de animais pré-históricos A megafauna Aqui foram encontrar as ossadas De tigre de sabre De preguiça gigante Tátua gigante Mastordonte Entre outras Até ossagem Neutrotéria maquinense Que seria uma das menores previstas Terracos extintas Sua primeira ossada Foi encontrada aqui no interior dessa caverna Por isso esse lugar Que nós vamos visitar Também é considerado como um berço Da paleontologia das Américas Pois os primeiros estudos Nasceram no interior dessas salões O que ocorreu infelizmente Que grande parte de sachadas Muitos deles Foram encaminhados para Dinamarca Pois foi a Dinamarca Que patrocinou os trabalhos Suos do Lund Realizados aqui no Brasil E outras demais Nós podemos encontrar No Museu de Ciências Naturais Da PUC Em Belo Horizonte Que é o marco inicial Da Rota das Grutas Peter Lund Aqui no cantinho Só gostaria A licenciada senhora Por favor Nós temos a placa Da Rota das Grutas Peter Lund Que é um mapeamento Uma rota que contém Sete marcos Numerados de zero até seis São marcos Que podem nos surpreender Bastante Com suas informações Conhecimentos Passados para nós É uma viagem Realmente pessoal A pré-história Então vale a pena Vocês depois Conhecer todos esses marcos Aqui Presentes nessa rota Ok? Inicia-se no Museu de Ciências Naturais A PUC Vai para a região Município de Lagoa Santa Onde vocês tem Três marcos E outra caverna Que é a Gruta da Lapinha Uma caverna maravilhosa Temos em Sete Lagos Outra caverna A Gruta Rei do Mato Também é uma caverna Muito linda Monumento Natural Estadual Peter Lund Que é essa área de conservação Onde nós estamos Que tem a Gruta do Maquiné Que vocês também vão se surpreender Com grandiosidade E beleza Presente nessa caverna E na cidade O Museu Cássio Maranhzosa E Maranhzosa Foi um grande escritor Da literatura brasileira Que nasceu na cidade De Cortesburgo Ok? Então vale a pena Vocês também conheciam O Museu Cássio Maranhzosa Localizado ao centro da cidade Onde que é o Museu Peter Lund Passa para vocês O conhecimento De como Uma caverna Ela é formada Essa caverna Ela é formada De uma rocha Calcária A água Das chuvas Ela carria minerais Presente na rocha Presente na rocha calcária Introduz 50 50 100 200 Por aí vai Que isso depende Do escorrimento De água E chuvas Se não tiver chuva Não vai escorrer água E não vai crescer as formações Ok? Como disse o nosso Grande escritor Da literatura brasileira João Guimarãzosa Nós temos séculos E milímetros Em cada uma Destas formações E antes de nós Adentrarmos Pessoal Vou passar para vocês Algumas regras Que são passadas A todos os grupos Que visitam a caverna Mas claro Cada guia Cada monitor Tem uma maneira De trabalhar Para o seu grupo A minha é muito simples Como monitor Eu vou sempre Para a frente Orientando vocês Passando informações Pessoal Quem quiser se aproximar Aqui a lateral Também pode vir Meu Deus Pode passar aí Pode passar aí Pode se aproximar Quem quiser Odear aí pessoal Vago Aqui Nós temos também A noção Da habitação humana Muitas pessoas Acabam confundindo Que os humanos Habitavam literalmente Dentro da caverna Mas não Eles abrigaram Somente nessa parte Inicial Principalmente Nessa caverna Eu falo Dessa caverna Então eles Abitaram somente Nessa parte inicial Porque dentro da caverna Não foi encontrar Nenhum vestígio humano Somente Aquela parte Da entrada Eles viveram Daqui Para trás Até porque Dentro da caverna Também é um lugar É um lugar totalmente Escuro Sem a luz artificial Então eles tinham medo Do que poderia Encontrar Dentro desse ambiente A formação do lago É uma formação natural Recebe o nome De represa De travertino Formada a partir Da movimentação Da água A água Claro É natural Somente o trabalho De carne artificial Que é a colocação Dessa água Então nós colocamos Para mostrar para vocês Como seriam os lagos No interior da caverna As pessoas jogam moedas No final de cada passeio Cada monitor Tem uma maneira De trabalhar isso Na minha parte Já acho uma intervenção Ambiental Desde quando você descarta Algum material Na natureza Você acaba gerando Um impacto ambiental Então quem quiser Passar vai de cada um Assim que nós passarmos Por esse portão Vocês já vão notar Uma diferença De temperatura no lugar Então o lugar Ele vai começar A ficar mais úmido Nós teremos os barbantes Ao piso Por gentileza Sempre entre eles Ok? O que? Teremos os barbantes Teremos os barbantes Teremos os barbantes Segunda sala de colunas Segunda sala Como eu expliquei para vocês São divididas Três etapas Nessa parte Da formação Quando nós descermos Esse corredor E esses degraus Vai nos conduzir A uma sala maravilhosa Onde foi realizado Descindos de novelas Teremos os barbantes 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 Agora vamos lá Esperar o pessoal chegar Estou explorando A melhoria Tu é formado Um ano de uma semana É um processo Correio Mas Um MD Então, o que nós vamos rodar é a agencial, quando nós estamos em um ano, é somente essa coisa, a luz agencial, o presente de algumas pessoas que iriam levar para a nossa terra, não queira perceber que é o valor de algumas pessoas que iriam levar para a nossa terra. O segundo é cada um, é a condição da gente de 5 anos com ele, é a história de muito, não chega, é uma situação de escutar, por exemplo. Essa é a terceira sala, segunda é o caminho, então, eu vou salvar o mesmo, me aceito como eu vou salvar. Essa sala é a segunda sala de novo, só voltar, depois eu posso estudar de novo, voltar para o astros. A gente, ela vai só posicionar todas as fantasias. A gente, ela vai só posicionar todas as fantasias. Que bom! Que bom! Capacetinha. Que bom! Obrigada. 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 Logo a frente, pessoal, nós temos uma passagem estreita e estamos estragadinhos dentro da unidade do piso. Então, atenção e cuidado, tá bom? Então, bem, bem, devagar, não está dentro. Isso. É, cuidado com a cabeça e a cabeça. Obrigada. 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 Porque a parte do mundo tem muitos e grandes impossíveis. Então, isso é meio que muitos e dois meses ao longo do mundo. Daqui não recebemos o que é. São mais alto. Do outro lado, pode ver, de ponto maior do tipo, e as tomas as ciências naturais e a gravidade natural, essa é a parte da maçalela onde nós estamos caminhando. Foi bem elevado para dar melhor acesso para nós, principalmente nos nossos poços, pois é uma parte que você tem que regular a água. Porém, o volume de água dentro desse lago vai depender do volume de chuvas sobre o município, sobre o pódio de chuvas. Então, tem anos que pode chover bem. Chega a acontecer. Alagar. Chega a alagar. Chega a preencher com o completo. Em 2016 foi um ano ótimo, foi chuva. É, 2016, 2017. Então, estava todo cheio. Aqui, ó. Vem o chute do neve, a água, a água, a água. É, a água, a água, a água, a água, a água. Onde, gente, em pó, a água. Aqui, ó, esse é o roxo decorrado, não se ocorre, só os nariz. Eu brinco muito com as pessoas, também, que tiver de ser feia da cabeça. E ela vê o baixo e a gente vê a informação. Pois muitas pessoas conseguem o roxo lá. E aí, ó. Pessoal, pode se aproximar mais, né? Pode chegar aqui no caminho? É, eu sei mesmo. E esse aqui, pessoal, é o nosso sexto salão. E ele vai ser o nome do Salão das Fadas. Cada um desses salões que eu venho falando pra vocês foi mapeado pelo Dr. Lund, o pesquisador da caverna. E ele considerava que são um dos mais velhos que ele já tinha estudado. E ele ficou encantado com a beleza da vida, com a matéria. E ele mandou diversas casas de Itamarca, exaltando essas maravilhas. Numa dessas casas, até o chão brigava com diamantes. Porque o mesmo mineral que está em cima, ele é depositado também com isso, pelo protejamento. Então, realmente, quando ele entrou aqui pela primeira vez, a draga de uma tocha, né? Uma marinha, uma segureira, o pedido, né? Então, ele realmente não teve que ter essa imaginação. Ter, esse olhar, teve essa beleza. Né? E, pessoalmente, foi marcante pra ele, porque foi a primeira caverna que ele estudou. Então, realmente, né? Foi um pouco que estava o ano inteiro. Com um grande estudioso, com diversas cavernas, mais de 100, ele conseguiu encontrar mais de 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Então, né? Um grande homem da paleontologia, né? Das amigas. Subimos os degraus, a gente já vai tirar uma cidade em outra sala do Palavras. E o estado de Assis. Uma manhã, pessoal. Se você tem. Uma manhã, o dia. E, antes que eu me esqueça, pessoal, outra pessoa também que foi grandioso, foi importante para nossas terras, foi o João João Isosa, que nasceu na cidade de Potsdam. Ele teve uma grande oportunidade de se situar, e ele transforma tudo o que ele conheceu, tudo o que ele viveu aqui, em suas obras de Guga para o mundo, pois ele tem livros em 14 idiomas diferentes. E com uma forma de homenagear essa cidade dele, o Código de Potsdam, o seu discurso de posta na Academia Brasileira de Letras, ele emissou o seu discurso do nome da sua cidade, porque ele cheia de resaltos convidados por Macleby, e principalmente sobre a beleza e a opção das marcas. Então, a gente demonstra um carinho, o nome por aqui. E Código de Potsdam, para quem não conhece o significado da palavra, Código de Potsdam, tem do Láctil, que quer dizer coração, e Potsdam, cidade, ou seja, cidade de coração. tem do Láctil, Amém. 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 Faz uma caridade. Uma outra experiência né? Na sétima sala, a maior sala da caverna. Ela tem 140 metros de extensão. Essa é o nome de sala do Dr. Burgher, em homenagem do cientista de pesquisador. Foi a sala que ele dedicou mais tempo durante esses trabalhos da caverna. Foi um lugar que ele encontrou o maior rumo de peças, animais-feres-cológicos, no mega-paulo. E foram encontrados assados de tigre de sabre, fregues gigante, tatu de gândia, tudo esparramado nessa sala. Então, é por isso que nós homenageamos essa sala para ele. Também, com uma forma de homenagear o português, na cidade de Portugal, foi esculpido um zoológico de pedras, que é uma pracinha, onde tem os animais esculpidos em tamanhos e formas reais que seriam encontrados na natureza. Para vocês terem ideia, a prigues gigante chegava em uma altura de aproximadamente 7 ou 8 metros de altura. Então, do tamanho daquela formação aproximadamente, ou maior, o tatu gigante aproximadamente seria do tamanho de um carro. Então, animais realmente gigantes que habitavam aqui. Não que habitavam aqui, foi encontrado isso aqui. Habitavam no exterior. Só que, como eles vieram parar aqui? Através de churradas de água de chuvas. Então, eles morriam próximos à caverna, e as chuvas empurravam os restos mortais, as ossadas, até que não tem como a preguiça passar pelaquela terra. A gente calaria a cabeça ali em um dia a mais, a peixe. Então, a única importância seria que serem empurradas por água. O Joaquim Maria do Márcio Neve considerou o doutor Lúcio como um novo, porque cada um, dois, três dias, quatro dias, fazendo esse trabalho aqui dentro, né? Um silêncio total, através de coxas, lamparinas, caburetos, não existe iluminação artificial. É um lugar, pessoal, que se apagar as luzes, é um brilho total, não dá pra ver nada. Por isso, né, que nós trouxemos a lanterna. Porque, né, se apagar as luzes, né, nós conduzimos vocês até lá fora. Porque se apagar as luzes aqui, vocês não têm noção nenhuma, né, de se andar, né? Mesmo com a lanterna do telefone, totalmente diferente. Então, imagina naquela época, em 1834, fazendo um trabalho desse aqui. Então, realmente, a pessoa tinha que dedicar, tinha que amar aquilo que estava aqui, né? E ele utilizava alguns cantos como descanso. Aqui nós brincamos como a cama do doutor Lund. O lugar mais profícito dele ter utilizado esse descanso durante esses trabalhos realizados aqui na caverna. Imagina dormir aí nesse cantinho, né? Ele foi expulso pelo proprietário da terra, né? Devido a acreditar que ele não estava somente em busca de ossadas, mas sim de minerais preciosos. À frente ainda, pessoal, há uma continuidade de aproximadamente de mais de 700 metros, né? Nós não visitamos porque fica totalmente regular, despreparado. A 140 metros nós teríamos que acertar por um buraco, onde passa somente uma pessoa por vez. Então, já dificultaria muito o nosso passeio. Seguindo aqui esse sentimento. Isso. Até a corrente, 650 metros lineares, para na frente. 18 metros de profundidade de relação entrada, né? Desde quando nós estaremos retornando. Da mesma forma que nós venhamos, eu vou à frente orientando vocês e passando as informações. No mais, pessoal, já queria agradecer a todos pela visitação. Espero que tenham gostado do nosso trabalho. No final do passeio, quem quiser gratificar alguém, é livre e se botando a vontade apenas no sentido do nosso trabalho e aos nossos estudos.